Vamos olhar para um último assunto, o que se prende com as energias renováveis, que pouparam 846 milhões de euros só em 2013 na importação de gás e carvão. Isto sim é um bom sinal. Isto é um bom sinal, mas aqui há também que fazer uma dupla leitura deste assunto, por assim dizer. E porquê? De facto, por nós termos em Portugal renováveis, nomeadamente hídricas, barragens e eólicas, está a fazer com que nós tenhamos que importar menos combustíveis fósseis, nomeadamente carvão e gás natural. E essa fatura, segundo a APREN, que é a Associação do Sector das Renováveis, diz que em 2013 essa fatura se reduziu em 846 milhões, como tu disseste. No entanto, nós para termos energias renováveis em Portugal temos que as subsidiar todos os anos. E as subsidiam a volta dos 600 milhões anuais. Ou seja, há ali dois pratos da balança que têm de ser bem ponderados. Por um lado, temos que as subsidiar para as termos. Por outro lado, o facto de as termos faz com que elas nos permitam importar menos combustíveis fósseis. Neste momento, o que está a acontecer é que Portugal começa a compensar ter renováveis. Durante alguns anos, o balanço era negativo. Agora começa a ser positivo. E para o futuro, começará a ser ainda mais positivo. Portanto, há aqui várias maneiras de olhar para este assunto, sendo que, como eu disse há pouco, isto é um recurso endógeno natural que nós temos, que é o vento e a água, que custa zero. Ou seja, a partir do momento em que esses investimentos em renováveis estejam pagos naquilo que eles gostaram de realizar, a partir daí o custo é quase marginal. E, de facto, é uma vantagem que Portugal tem, porque, apesar de tudo, temos tido bastante chuva e bastante vento. Nos últimos anos, então, isto tem-se acentuado de sobremaneiro. Para este setor, é bom. Para este setor, é ótimo. E o que era bom que acontecesse também era que isso se refletisse no preço da eletricidade que nós pagamos. Mas isto não vai acontecer, João. O que vai acontecer, quando muito, é que a eletricidade não aumente tanto pelo facto de termos um grande contributo de renováveis. Então, vamos lá.